Olá galera, tudo bom? Hoje nós vamos desenhar um gato, peixe e unicórnio. Isso mesmo, a mistura de um gato com peixe e com unicórnio. Então vamos lá, olha só, para começar, fazemos aquele clássico círculo, desse jeitinho aqui, assim, depois puxamos aqui para a esquerda, olha só, essa meio que uma ponta aqui, dando o formato já de peixe, do corpinho do peixe e daqui dessa parte de trás, vamos fazer aqui a cauda do peixe, olha só, a planadadeira traseira do peixe. Parece de um coração de lado, mas ele está vindo nessa direção, assim, para a direita. Aqui em cima, olha só, a gente vai puxar agora uma curva, desse jeitinho aqui, ó, bem oval, de praticamente todo o tamanho ali do círculo. E aqui dentro vai estar a cabeça do nosso gato, peixe e unicórnio. Fazemos os olhos, olha só, desse jeito, dois círculos bem redondinhos e entre eles uma boca, também arredondada. Dentro dela uma língua, novamente arredondada. E nos olhos, um círculo apenas dessa vez. Olhando, assim, para a direita o nosso peixinho. Aqui embaixo, bem onde está essa marquinha, a gente vai fazer a nadadeira. E a outra nadadeira, em formato triangular, do outro lado menorzinho, pois está um pouco para trás. Do mesmo formato da nadadeira, nessa parte de cima do círculo, nós vamos fazer as orelhas. Olha só, só que não são nadadeiras agora, agora são orelhas do nosso gato. Então, tem a parte peixe, tem a parte gato e, por último, a parte unicórnio, olha só. Daqui de cima, agora a gente vai fazer assim, ó, uma franjinha. Como se fosse um cabelinho, né, um pelinho do nosso gatinho. Então, várias curvinhas desse jeito aqui, bem redondinhas. Formando aqui o cabelo do nosso gato, peixe e unicórnio. E agora sim, o chifre. Agora ele vai lá para cima e para frente, desse jeitinho aqui, bem redondinho. Parecendo mais ou menos o formato de uma cenoura. Um risquinho dentro, dois e três. Separando em quatro partes, vamos usar quatro cores para colorir o chifre do nosso gato-peixe-unicórnio, ou peixe-gato-unicórnio, ou unicórnio-peixe-gato. Daí, cada um pode dar o nome que quiser para o seu desenho. Depois de desenhado, esse desenho tem um contorno um pouco mais grosso. Nós vamos contornar, olha só, com uma caneta mais grossa. Eu estou usando aqui uma caneta permanente, mas você pode usar canetinha escolar mesmo. Vou contornar algumas partes com essa canetinha, ou com essa caneta mais grossa. E outras partes com uma caneta mais fina. Aproveitando, enquanto eu vou contornando, você já vai dando aí o seu joinha. Já curte o vídeo, pois é muito importante para o canal ter bastante visualizações, mas também bastante curtidas. Então, contornei toda essa parte aqui com uma caneta um pouco mais grossa. E agora, com a caneta tradicional que eu sempre uso, uma caneta um pouco mais fina, 0,7, eu vou fazer os outros detalhes. Vou fechar aqui o chifre de unicórnio. Com alguns detalhes aqui da franjinha, algumas pontinhas. Contornar os olhos. A boca. E fazer mais alguns detalhes aqui na nadadeira. E na cauda. Aí. Terminei. Mais o outro círculo dos olhos. E agora sim, nós podemos apagar para tirar todas essas marquinhas aqui de borracha. Tem alguns alunos, algumas crianças que me perguntam, mas por que fazer tudo isso de laves primeiro? Não dá para fazer direto de caneta? Dá para fazer direto de caneta. Só que lembrando sempre, se a gente errar de caneta já era, tem que fazer tudo de novo. E agora, a gente fazendo essas marcações antes da lápis, a gente vai pegando um esquema de como fazer todos os desenhos. Vamos lá colorir. Olha só. Vou fazer aqui uma espécie de bochechinha com esse salmão. Você também pode usar rosa. Eu fiz esses dois círculos aqui nos cantos e estou pintando o restante, toda a outra parte com salmão ou com rosa, bem clarinho, bem fraquinho. E com o mesmo lápis, um pouco mais forte, eu vou pintar essas bochechas. Bem rosadinhas desse jeito aqui. Eu posso pintar o nosso gato, peixe e unicórnio com qualquer cor, mas hoje eu vou usar vários tons aqui de rosa. Olha só. Vou pintar com canetinha rosa. Fazer algumas marcações aqui dentro também. Olha só. Uma aqui para baixo. Dividir o corpo dele aqui pelo meio. E vou pintando esses pedaços aqui com esta canetinha. Dividir também aqui na nadadeira. E vou preenchendo agora todo o espaço com a canetinha. Parte da orelha. Deixar o marquinho branco ali em cima da parte da cabeça. A outra orelhinha. E a outra nadadeira. Mesma coisa na nadadeira traseira. A cauda aqui do nosso peixe gato. Aí. Usei esse rosa. Levemente claro. Preenchendo essa parte mais clarinha aqui com o mesmo lápis salmão que eu pintei o rostinho. As orelhas, olha só. Essa parte aqui da nadadeira. Como se fosse uma claridade. Batendo muitas vezes nem tanto branco. Mas o próprio rosa vai dando essa sensação ou essa impressão. E agora com outro, com o terceiro rosa agora mais escuro, eu faço mais uma outra camada. Agora de sombra e não de luz, né? Não de claridade. Completando ainda mais os riscos que eu já havia feito antes, olha só. Se eu estiver indo muito rápido, você pode dar pausa aí no vídeo de vocês ou assistir quantas vezes você quiser. A linguinha eu vou pintar com esse rosa mais forte. Com o amarelo, vou pintar agora aqui o chifre. Dessa vez o chifre todo com uma cor só. Não vou usar várias cores, não. Deixei um cantinho aqui para um amarelo um pouco mais claro ou um pouco mais escuro. Podemos fazer aqui, ó. Num cantinho a sombra e no outro a luz. Para finalizar, vamos pintar os olhos e o fundo da boquinha do nosso gato, peixe e unicórnio. O preto dá uma impressão bem melhor para o nosso desenho. Dá uma outra cara. E vamos terminando o nosso desenho. Espero que você tenha gostado. Assista muitas vezes. E não deixem de curtir. Tchau. Até a próxima.